Esse mouse aqui é pra quem não quer gastar tanto e quer comprar um mouse bonito e mouse gamer Temos vídeo aqui no canal do X7, esse aqui é o X9 Ele tem um design mais bonito, porém deixa a desejar um pouco com relação a resolução de DPI O outro vai, o X7 vai até 3200, enquanto que esse aqui só vai até 2400 São 4 opções de DPI, que é o milímetro dele, a LED colorida, 6 botões, cabo USB, ergonômico e aquele é o modelo A embalagem como sempre é bem chamativa, pra atrair o público gamer Vamos abrir a embalagem aqui A embalagem é pequena, não estou mandando mais naquela embalagem grandona que costumava vir Esse aqui é preto, acredito que você encontre outras cores também Aqui na embalagem não mostra se tem outras opções de cores O fio dele é aquele fio padrão, recoberto com tecido Tem uma qualidade boa no fio, ele é bem grande, tem esse filtro aqui que sempre tem os mouses São 6 botões, 2, que tem 1, 3, 4, 5, 6, os dois botões laterais, não tem aquele de clique duplo Tiro duplo que tem no X7 também, mas esse é o modelo mais bonito e ergonômico Ele encaixa perfeitamente na mão, não é tão grande quanto o X7, mas é bem bonito As LEDs não acendem muito, não dá pra perceber muito Poderia ser um pouco mais forte, ficaria mais bonito Com relação a jogar ele é bom, os cliques funcionam perfeitos, não ficam travando Até os do lado aqui, botão DPI também Essa bolinha aqui que é um pouco leve demais Gira com muita facilidade, poderia ser um pouco mais apertadinho Vou colocar no USB aqui pra vocês verem como são as cores Assim, bem bonito Fica mudando de cor Só é um pouco fraco, em lugar bem iluminado ele fica bem fraquinho Mas se for um quarto escuro, dá pra perceber bem as cores Pelo preço que ele custa, compensa Porque é bem barato e é um mouse bem bonito Não vai te deixar na mão com facilidade Não esqueça de deixar o like e inscreva-se no nosso canal